Oi meus amores, olha quem tá de volta aqui com mais um NathSense, tudo bem com vocês? Olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui pra resenhar pra vocês, contar minha experiência, minha opinião sobre escala botânica que na verdade é um dos lançamentos que demorou eu conseguir trazer pro canal mas finalmente estou aqui, tô falando de jaborandi e extrato de camélia, gente. Olha esse bonitão aqui, eu já tava com a máscara há mais de um mês no meu guarda-roupa, né? No meu armáriozinho de produto, porém eu queria testar com o shampoo e condicionador o que demorou mais ainda pra me achar, mas finalmente eu achei. Eu comprei shampoo e condicionador juntinho naquela embalagem que é bem econômica e eu paguei 10 reais. O shampoo e condicionador eu achei no supermercado Atacadão, aqui na Dutra de Nova Iguaçu, tá? Eu consegui eles e a máscara, eu paguei 8,60 ou foi 8,65 numa farmácia que eu já não lembro onde que ela tá aqui guardada há um bom tempo. Então eu vou compartilhar com vocês pra que que essa linha serve, pra que tipo de cabelo, qual é a etapa do cronograma, se é apenas condicionamento ou tratamento. A gente vai tirar nossas dúvidas todas hoje e aqui agora, eu espero muito que você goste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você valoriza o meu trabalho, deixa o like aqui pra mim, gente. É muito importante se eu gostei, é a única maneira que vocês têm de me ajudar. E é claro, se inscreva no canal, né, meu amor? Clique em inscrever-se debaixo do vídeo, vai aparecer um sininho que tu faz, que é ativa aí pra tu não perder nenhuma novidade, combinado? Vamos lá, você e eu? Então a gente já vai começar esse vídeo no passo a passo. Como vocês viram, olha, meu cabelo já está lavado. Eu vou mostrar esse shampoo com mais detalhes pra você. Eu lavei o meu cabelo com esse shampoo por três vezes, gente. Por que que eu lavei por três vezes? Porque meu cabelo estava mais de três dias sem lavar. Então assim, eu precisava lavar mais de uma vez. Esse shampoo, ele é um shampoo sem sal, tá? Ele não é liberado porque o que que vem escrito atrás? Vem sulfato na sua composição. No entanto, ele é 100% vegano, tá? Ou seja, não tem origem animal. Ele é um shampoo, gente, transparente. Não é um shampoo cremoso. E sim, ele limpa bem o cabelo, gente. Você sente a pegada da limpeza, mas não aquela limpeza que chega a deixar rígido o cabelo, craquelado. Mas você sente que ele tem uma força de limpeza bem grande. Eu consegui sentir isso. Ele faz bastante espuma. Se o seu cabelo não tiver sujo, na primeira lavagem, com certeza, vai espumar pra caramba. O meu, na terceira que eu consegui fazer aquela espuma, como eu disse pra vocês, meu cabelo estava muito tempo sem lavar, tá? E agora a gente vai aplicar a máscara, gente. Essa lindona aqui, olha. Que é creme de pentear e ao mesmo tempo máscara de hidratação. Daqui a pouco vocês vão saber mais sobre a composição. Ela tem um cheirinho suave, gente. O cheiro da linha todo é muito suave. Não é uma fragrância marcante. Não é algo que você te lembre nada, sabe? É aquela coisa suave. A textura dela, gente, ela não é uma textura assim. Deixa eu pegar a tampa aqui. Porque eu tô achando que eu vou acabar me dando mal. Se eu virar... Ó. Ela é uma textura que cai, tá? Ela não é durinha, nada disso. Então, ela provavelmente é bem emoliente. As cacheadas... Ou você que tem um cabelo que embola muito fácil. Vai gostar. Agora, deixa eu soltar aqui, né? Meu cabelinho. Que já está aqui. Eu já desembaracei, tá? Então, como eu sempre faço. Divido em duas partes. E ser feliz, né, gente? Vamos lá. Prendeu uma, outra solta. A gente vai aplicar. Vamos lá. Gente, ela é um tipo de máscara. Não pode deixar o cabelo com muita água, não. Senão, você vai espumar bastante. Seu cabelo, né? Pelo menos é o que eu acho. Vamos lá. Deixa eu aplicar pra ver se ela vai espumar. Vamos lá. Vamos ver. Ó. Até... É. Se seu cabelo tiver com bastante água, vai espumar com certeza, tá? Então, deixa o cabelo, assim... Não muito seco também, né, gente? Sem água nenhuma. Deixa ele um úmido mais pra seco. Que a própria máscara, ela vai molhar o seu cabelo, tá? Então, assim, eu vou aplicar. Bom, minha gente, eu acabei de aplicar o tempo de pausa dela como creme de tratamento. É você deixar cinco minutos. Se você quiser um tratamento mais potente, você vai colocar uma touca, né, de alumínio. Vai deixar quinze minutos no seu cabelo. É claro que eu vou deixar quinze minutos. Vou enxaguar. Quando eu enxaguar, eu volto aqui pra gente aplicar o condicionador bem juntinhos, tá bom? Já volto. Bom, minha gente, eu acabei de enxaguar o meu cabelo. Deixa eu até tampar a máscara aqui. O que a gente vai fazer? Vai aplicar o condicionador. Que eu vou mostrar pra vocês a textura. Deixa eu só fechar aqui, olha. E depois que a gente aplicar o condicionador, vou inovar três minutos aqui mesmo com vocês. Vou passar um protetor térmico. Por quê, gente? Hoje aqui no Rio tá chovendo, tá um friozinho. Não dá pra deixar esse cabelo secar naturalmente. Se eu for deixar secar sozinho, sabe o que vai acontecer? Vai demorar um século. E eu vou usar, gente, o meu mini secador de viagem. Aqueles bem fraquinhos mesmo, sabe? Que nem tem, não passa nem de duas velocidades. É frio e morno. Então, eu vou só bater o secador, não vou escovar nem nada. E aí eu volto maquiada e com resultado pra vocês, tá? O condicionador tá aqui, olha. O tempo de pausa dele tá dizendo assim. Modo de uso, deixa agir de um a três minutos. Ah, gente, não vai nem passar três minutos, na verdade. Deixa eu... Vamos lá, minha filha? Ih, gente. Eita! O que que... Gente, será que entrou ar no negócio? Eu acho... Não quebre, não. Caraca! Gente, eu acho que tava com ar. Mas explodiu o creme aqui, olha. Não acredita, não vou nem mexer nessa bagunça. Olha, gente. Tava com ar, deixa eu ver. Deus do céu. Fala, Célia. Levar uma coça. Vamos lá. Bom, minha gente, tô aqui de volta com esse resultado. Gente do céu. Olha esse cabelo, meu amor. Isso aqui. Olha isso. Gente, olha o meu cabelo seco, né? Naquele secadorzinho que eu falei pra vocês. Realmente, cadê o finalizador? Não tô achando aqui, tá uma bagunça. Mas eu usei um protetor térmico, foi da... Gente, acho que foi da 3CM Day 2, não sei se foi 3CM ou de Vinuliso Milagroso. Um dos dois. Mas, gente, olha aqui esse cabelo. Olha isso aqui. Olha que brilho. Consegue ver daí? Olha o brilho que tá nesse cabelo. Deixa eu virar descostas pra vocês verem melhor. Olha esse cabelo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o brilho, mas olha que cabelo leve. Olha isso. Olha isso. Exatamente isso. Olha. Gente, o que eu sinto no meu cabelo? É uma leveza. Sabe aquele cabelo leve, esvoaçante? Sabe aquele cabelo com toque de hidratação e nutrição ao mesmo tempo? É exatamente isso que eu sinto, gente. O meu cabelo... Nossa. Eu imaginava que esse kit ia ser um kit mais condicionante, sabe? Eu até tô surpresa com o resultado dele no meu cabelo. Sério, gente. Eu achei que esse kit fosse um kit mais pra condicionar do que pra tratar. Bate de 10 a 0 no último kit que eu usei da Seda... É, sei lá não. Seda... Ai, gente. Ai, gente. Esqueci. O Seda da Nina Secrets. Esse novo lançamento. Colágeno mais vitamina C, né? Exatamente. Dá de 10 a 0 essa máscara. O kit completo no meu cabelo. Gente, olha isso aqui. Que tudo. Agora deixa eu falar pra vocês o que que eu falei, o que que eu anotei, pra vocês saberem tudo direitinho. A questão da composição, como na embalagem quase que cai. Na embalagem já vem escrito já Borandir, mas Camélia do Campo. Só que além disso veio Panthenol, Manteiga de Carité. Deixa eu ver só. Basicamente, ela tem uma formulação boa, tá? Não é uma formulação assim extensa, mas os ativos que vem nesse kit são ativos maravilhosos e o poder de tratamento que tem. É claro que mesmo sendo o kit que eu tenha ficado surpresa na questão de tratamento, não significa que ela seja uma máscara, um kit que vai recuperar o seu cabelo. Mas olha, condicionar apenas não condiciona não, tá gente? Eu sinto pegada de tratamento no cabelo. Gente, olha, eu tô chocada. Eu não esperava tanto. A verdade é que eu não esperava tanto, esperava bem menos e eu tô sem surpresa, sabe? Ele é um kit totalmente vegano, ele promete dar maciez, revitalização, diminuir a quebra capilar, diminuir a queda capilar, ativar e eu anotei aqui que vem aqui na composição pilocarpina, que é um princípio ativo que atua na circulação periférica e nutrição capilar e da nutrição capilar, ou seja, ajuda muito no couro cabeludo. Esse creme aqui, gente, embora ele seja de hidratação, ele também é um creme de pentear. No entanto, na aplicação ele não indica pra você, ó, tacar na raiz. Não, ele fala aplique com a distância da raiz, né, do cabelo até as pontas. Não diz pra massagear, embora ele possa ser usado como coaxe, que é pra quem não usa shampoo aí pra poder lavar o cabelo. Gente, desculpa, hoje eu tô com uma azia danada. Eu gostei bastante do shampoo, mas o shampoo é um tipo de shampoo que limpa bem pra caramba. Como eu disse pra vocês, a espuma é boa, a espuma é cremosa, mas ele tem um poder de limpeza muito grande. No entanto, não deixa o cabelo emaranhado, mas você sente um pouquinho bem longe de rigidez. O condicionador, acho que ele vem realmente, por mais que eu olhe, vou até ele pegar aqui porque ele tá aberto, que eu levei uma coça pra abrir aqui com vocês. Fecha. Enfim, gente, o condicionador, o que que eu tenho pra dizer? Ele tem a mesma textura da máscara, o mesmo cheiro, todos eles vêm aí na mesma composição, porém, eu senti que condicionador deu uma selada no tratamento. Sabe quando você aplica uma nutrição e aí você vê que o condicionador e sela aquele tratamento é exatamente isso que eu senti, por isso o meu cabelo reagiu muito bem. A etapa que pode se encaixar é a etapa de nutrição e também a etapa de hidratação. As duas etapas, esse kit aqui se encaixa perfeitamente. Gente, dona escala, vou te contar, hein? Arrasou. Gente, olha, acho que foi um dos meus kits favoritos. Ainda vou testar o de babosa da escala que eu nunca usei na minha vida, mas olha, gente, esse aqui lá, gente, tem dia que a gente arrasa com o cabelo, tem dia que ele arrasa com a gente, né? Hoje eu arrasei, arrasei, gente, tô arrasando, olha isso aqui. Caraca, gente, eu tô muito apaixonada, caramba, eu gostei muito, eu super indico. Me perguntar um baratinho de farmácia, tá aqui, meu amor? Nem pensa duas vezes, shampoo, máscara e condicionador. Pode fazer o kit que você vai ter um kit incrível pra você, é liberado pra quem faz coax, low pull, low pull, tanto faz. Se você usar a sua máscara, eu tenho certeza que também você vai ter um tratamento excelente, tá, meus amores? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou da resenha? Se você gostou, deixa teu like aqui pra mim. Continua aqui comigo, olha, clica nessa bolinha se você não for inscrito, tá? No banco, se nem ação, se não, tá, meu amor? Pode se inscrever nesse canal e, é claro, ó, continua pra assistir os próximos vídeos. Um beijo lindo no teu coração, fiquem com Deus e até a próxima.